Chapeuzinho Diferente, versão brasileira AIC Sampata E quando o chapeuzinho vermelho chegou, o lobo estava na cama da vovó Xiii! Que olhos grandes você tem, tia esse chapeuzinho vermelho É pra se ver melhor, disse o lobo Crianças, querem fazer uma entrega pra mim? Temos que ira Levem esses doces à casa da vovó Foda! Doce! Mamãe sempre manda biscoitos Tchau, tchau! Ei, crianças, o que levam aí na cesta? Ah, ela está cheia de doce pra vovózinha Obrigado Pequeno Natalho Sabe, isso aqui está parecendo a história do livro É mesmo, é igualzinho ao livro Então a vovó corre perigo Atalho mais curto Qual é a casa da vovó? Adquira sua propriedade no parque residencial em suaves prestações A próxima é a casa da vovó? Vovó Vovó, entre! Que bom, chegamos a tempo Quando é uma história, vovó? Ah, conto sim Era uma vez uma bonita garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho E um dia sua mãe a chamou e disse Agora podemos cuidar do lobo Poxa, qual é a casa da vovó? Vovó 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 deve estar dando uma pesca Espero que tenham cuidado com seus cigarros E aí vem ele Não é uma bonita história, crianças, hein? Vovó Entrei Olá, vovó 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 Olha só aquela fraqueza outra vez Faz muito tempo Muito tempo Viva Que olhos grandes você tem, vovó? E que nariz grande também E olhe só seus dentes também, vovózinha Primeiro andar, pica-paus da vovó Pica-paus Apimentado Mini Os assados estão bons? Oi, sim, senhor Os motoristas de caminhão comem aqui Oh, é mesmo Agora nos livremos aquele lobo Frio, quente e fervendo Falta de cuidado com fósforos Resulta em perda para todos Quem é o 4-0-0? Pronto para disparar? Lá vem Já é de bom A Não, não, não. Não, não, não. Ah, um lobo. Esta história não acaba igual a do livro.